Bom dia trailerados, saindo, nos despedindo aqui do posto, do ponto de apoio, Casa Fagundes, estamos indo, agora hoje vamos dar um puxão para a Capilha, são 480 quilômetros e vai ser um estirão, mas vamos nessa, vagazinho de chegar lá, certo? Vocês vêm com a gente, vambora para a Capilha. Mais uma história para contar. Passando por Porto Alegre aqui, olha. Capilha Lota, 160 km, Rio Grande, Chubir 425 km, vixi, batei chão, hein? Está certo isso? Não, não é Chubir, né? Chubir está 290 quilômetros a menos. Não, não é Chubir 425 km, então está aí. Vamos botar o 9. 250 km está aí na foto. Quanto? 250 e poucos. 250 e poucos caiu. Isso caiu. Mano do céu, voou um, abriu a cozinha, sabe, de um caminhão, voou o liquinho, o cara, o botijão, na nossa frente, cara, voou o botijão de gás, voou a comida, voou. Tadinho, ele vai ficar assim. Tadinho, quase que, cara, você imagina o botijão de gás daqueles pequenos, o cara de 90 por hora, aquele treco, a sorte que ele foi meio que paralelo, que ele é meio redondo, ele encostou ali em cima da ponte, eu tinha acabado de fechar a câmera. Não sei nem se apareceu o caminhão. E, puta, que susto, vei, se aquele botijão de gás rodando, se ele bate na mureta de volta, vei, velho, é, puta, estraga muito. Os cabelos tinham uma boa. Vambora. Muito bem, treinerando, chegamos, chegamos aqui, estacionamento Capilha, a gente já tem os vídeos aqui apresentando o campo e tal, e local maravilhoso, vou ter tempo de mostrar pra vocês, estacionamos, é, lá tá o Sebastião, motorhome, e aqui os treinos, e hoje ainda chega mais gente, amanhã chega mais gente, aqui juntam os onze, porque um deu foguinho, resolveu passar o Uruguai, mas vamos encontrar ele lá depois, e é isso, vocês vão acompanhando aqui. Muito bem, treinerandos, bom dia, hoje dia três, né, hoje é o dia oficial do encontro das pessoas que estão indo para o Uruguai na expedição, certo, Diana? Certo. E nós estamos aqui começando a preparar, montar os kits, hoje vai ter uma reunião geral com todo mundo, vamos passar dicas, itens, dúvidas, pôs de gasolina, pedágio, distribuir as apostilhas, nossa, a gente ainda tá montando. Montando aqui tem a apostila, apostila, sacolinha, camiseta, olha, que bonita. Deixa eu ver, peraí, peraí, vou mostrar o logo aqui, ó, que lindo, bordado, lindona, adesivinho, adesivo da expedição, só guardar de lembrança. E o kit, e uma brincadeira que a gente fez, o que que tem aí, né? Aqui temos um bilhetinho, né? Um bilhetinho, aqui temos um dente de alho, uma folha de louro e fitinhas do Bonfim. Pra você encontrar com o vampiro, alguma olhada no caminho. Alguma coisa a gente já dispersa. Mas a gente só brincadeira, a gente fez um bilhetinho bem humorado lá, né, nesse caso você encontrar um vampiro, alguma coisa, até a gente tá colocando no kit pra ficar bonitinho. É isso aí, mostra a apostila rapidinho aí, dá uma geralzinha na apostila. A apostila lá tem todo o trajeto, tem umas boas-vindas. Aqui, ó, tudo com uma pinha. Aí tem trecho a trecho, onde é que estão os postos de combustível que tem S10, onde estão os pedágios. Nossos deslocamentos. E aí lá na frente tem o dia-a-dia, o histórico dos lugares, a história dos lugares que a gente vai passar, né? E no final ainda. E no final tem um local pra lembrança, pra escrever bilhetinho pro outro. E fazer anotações, né? Pra guardar de lembrança da viagem. É isso aí! Daqui a pouco a gente mostra mais da nossa expedição. Vem com a gente. E aí galera, agora tá quase, tá faltando um só. Todo mundo adesivado. Os trailers. O pessoal do... O turístico já chegou. Motorhome. Tá, lotou. Lotou, lotou, lotou. Que beleza. E aí tem mais. Bela expedição, hein? Isso aí. Olha o pôr do sol hoje aqui. Hoje não tá o ventão que tava ontem, tá um ventão. Olha que tá. Olha isso. Tchau. 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 Música Corta pra mim, corta pra mim Estamos aqui indo para o Shui Pra fazer o reconhecimento, levando uma carona aqui Dá uma olhada aqui Esta pessoa que tem o Winneberg, o que que é? 21? 1606 1706, 2024, 2025, 2028, 2029 Veio pra cá de que? De moto De moto Uma... Apresente a moto, fala pessoal o que que é a sua moto? Tem uma BMW, 1250 Modelo XYZ O que que é? GS 1250 Adventure 1250 Adventure, só isso E uma barraquinha Esse é o melhor, a barraquinha Mas ela é super experiente Bota a cara dela lá, vamos entrevistar Quantas viagens você já fez de moto? Nenhuma É a primeira É a primeira Eu tenho medo de dirigir o trem É só o meu marido que dirige Então se liga, velho Bora Vamos embora Muito bem galera Chegamos aqui Nos chuizão Abastecemos O preço da gasolina Está lá Facada no rim Mas Está mais barato que no Uruguai então Que aqui no Uruguai né Porque nós atravessamos a rua para estacionar Estamos estacionados no Uruguai Cadê a minha mulher? Vou lá atrás A professora Diana Está anotando o pin para a gente achar o carro Depois Vamos a falar agora espanhol Porque estamos na terra do Uruguai Então teremos que falar espanhol Totalmente de acordo Espanhol 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 Com sotaque de Argentina Então vamos lá Vamos atravessar a rua Vamos fazer umas compras Os câmbios O chip de telefone Aquelas coisas básicas de todo Viajante Vamos que vamos E a gente veio com uma missão Que é Fazer o câmbio Check Já fizemos Comprar o chip Check Já fizemos Comer uns bagulhos diferentes Check Já fizemos Tomar uma cervejinha em Uruguai Check Já fizemos Achei até razoável Para ser uma cerveja Simpletex Agora vamos até o Free Shop Abastecer o Caneco E é isso Basicamente a nossa missão É ir ao supermercado na saída Lá no Chuí tem uma É um supermercado grande A gente faz na saída E é só alegria O que vocês estão comendo? Nada ainda Nada ainda Ae a galera Ae 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 É nóis É nóis Tá pronto Geraldo? Pronto Tá sempre pronto Geraldo O que vocês pediram aí? Ah não sei É um prato tipo É um prato dia Prato dia Carne Foi morto Foi morto Talvetão Mas estamos na reserva do Taim Que é essa faixa Que atravessa Um território grande Onde subsistem aqui Várias espécies Os bichos mais Muito bonito Muito lindo Passando na ida Tinha uma tartaruguinha na relação Não precisei desfiar o carro Mas ela já estava chegando do outro lado sem problema Saindo da pista Mas se eu tivesse desatento Tinha passado por cima realmente Então tem um monte de bicho Um monte de espécie aqui É bem bonito mesmo Vale a pena dar uma parada Pra olhar e conhecer Um monte de espécie aqui A gente tem um monte de espécie aqui A gente tem um monte de espécie aqui Ali do lado daquele tijolinho Olha lá ele entrando Bom, essa vocês nunca viram Ou Poucos viram Manobra para descarte? Ah, isso todo mundo viu Mas o carro engatado de frente? Isso você nunca viu Olha lá O local de descarte é ali perto Tem que entrar de ré Ele achou mais fácil Ele adaptou Porque na casa dele o engate O engate é uma vaga da casa dele É chata de entrar Então ele botou o engate na frente O adaptador de engate Ele tira de trás Põe na frente E ó Fica ideia aí Bom dia, traileran 2 Estamos partindo para a aduana Todos prontos? Todos prontos Todos prontos Todos prontos Todos prontos Aqui pronto Já fizemos o descarte Vou já Começando a embicar na saída E assim vamos Logo, logo Aduanuaremos Bora Vem com a gente Expedição Uruguai Clube Irmãos da Estrada Trailerandos por aí Vamos lá Tchau Tchau